Bom dia, boa tarde a todos. Já estamos com 98 pessoas no nosso encontro virtual. Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos vocês. De um modo bem especial, eu quero agradecer a presença das palestrantes que já estão online, que é a Jânia Samundi e também a Ellen. Estamos aguardando a Vera Bartos, mas ela já está entrando na sala. E um agradecimento mais especial ainda à Jânia, né Jânia, que hoje é aniversário dela e ela está se colocando à disposição aqui para passar esse tempo conosco, para dividir essa experiência de trabalho, né, o conhecimento dela conosco. Obrigada, viu Jânia? Vi ali minha querida Marta, vou pedir licença para todos vocês, para mandar um alô bem especial para ela, Denise, também minha amiga, tantas pessoas queridas, não vou ficar citando os nomes, porque senão vou cometer injustiça, né? Então, muito bem. Como eu falei para vocês, meu nome é Alcina, eu sou psicóloga, é claro, né, trabalho aqui na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, como referência técnica da saúde mental aqui dessa superintendência, e estou na Comissão de Orientação em Saúde, né, aqui da subsede norte do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, e estou na coordenação dessa comissão. Aproveito a oportunidade para convidar, né, todos que se dispuserem a participar conosco na comissão, o trabalho da comissão é bem interessante. A gente reuniu poucas vezes presencialmente, porque desde o início do ano, assim, desde março, na verdade, assim que começou a pandemia, a gente não teve mais condições de reunir presencial, mas continuamos subindo algumas reuniões nesse formato à distância, né? Então, hoje, nosso encontro é uma proposta que a gente teve desde o mês de abril, mas não conseguimos realizar antes, que é discutir, né, com os colegas psicólogos o fazer do psicólogo em suas diversas frentes de atuação na saúde agora nesse tempo de pandemia, né? Para hoje, nós escolhemos três áreas de atuação, que é o psicólogo na atenção primária saúde, no CAPS, né, no Serviço de Saúde Mental, e também na atenção hospitalar, tá? Para falar conosco sobre a atuação na atenção primária saúde, a Jane, a saúde que vai falar, ela é aqui de Montes Claros, atua na atenção primária aqui, a Ellen vai falar sobre a atenção hospitalar, trabalha no hospital em Genaúdo, mais a frente nós vamos fazer as devidas apresentações, e a Vera Bartos vai falar sobre a atenção em saúde mental, no CAPS, né? Eu também já fui conselheira do Conselho Regional de Psicologia no 13º plenário do Conselho, atualmente é o 16º, né? Já faz um tempo. Então, na época que eu fui conselheira, foi junto com a Vera Bartos, né? É um prazer ter a Vera novamente aqui comigo, conosco, vocês vão ver que a pessoa mais dedicada, mais especial é a Vera, tá? Eu acho que então podemos começar, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos agora com 106 pessoas participando, muito bom, quero agradecer também muito o CRP por nos proporcionar essa possibilidade, né? Porque, pelo meu serviço, eu costumo fazer reuniões online, fazer lives, mas não é a mesma coisa, porque é tudo por conta da gente mesmo, e tem que se virar e dar conta de resolver, e o Conselho de Psicologia tem toda uma estrutura, e isso nos ajuda muito, né? Espero que essa discussão seja muito rica e que possa ajudar a todos vocês, os colegas que quiserem fazer questionamentos, que quiserem fazer contribuições a partir das experiências de vocês, nós vamos ter um momento de participação de todos ao final, tá? Então, inicialmente, nós vamos destinar de 15 a no máximo 20 minutos para cada uma das palestrantes, e depois da fala das três, que começaremos com os questionamentos. Vocês podem escrever no chat que a Carolina, a Carol, ela vai fazer as anotações para mim, vai me ajudar nessa parte, e depois nós vamos colocar para todos, tá? Bom, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todas. Jânia, vou te chamar, vou fazer uma breve apresentação aqui, mas eu prefiro que a própria Jânia se apresente também, tá? Mas a Jânia, ela é mestre em cuidado primário em saúde, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, é psicóloga aqui no município de Montes Claros, né? Ela é uma conversada na Prefeitura, atua na Secretaria Municipal de Saúde, no Serviço de Atenção Primária há 14 anos, e é professora do curso de Psicologia da Faculdade de Saúde de Turuna, preceptora no Internato de Saúde Mental no curso de Medicina da FUNORTE, e tutora e preceptora na Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Unimontes. Então, eu vou passar a palavra para você, Jânia, mas antes, Jânia, você me desculpe, porque eu quero só justificar que a ausência do nosso conselheiro aqui, que representa a subsede norte, o Luiz Henrique, ele pediu para eu justificar que ele está... Ele foi para uma outra reunião, uma discussão, inclusive, da psicologia na educação, mas ele vai entrar na reunião para participar aqui conosco, tá? e deixar o abraço que o Luiz mandou aí para todos os participantes. Jânia, a palavra está com você. Oi, Jânia. Oi. Boa tarde, Alcina. Obrigada. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É isso mesmo, né? Eu trabalho aqui em Montes Claros, na Atenção Primária há 14 anos, é aí que começou a minha trajetória profissional, né? Por isso, a minha escolha pela especialização em saúde mental e a atenção psicossocial e também pelo meu mestrado em cuidado primário. Desse modo, então, que eu também entro no ensino, na faculdade, tanto no curso de psicologia como no curso de medicina e atualmente, né, eu retorno como tutora e também preceptora na residência em saúde mental da Unimontes, onde eu já atuei também como preceptora na residência de saúde da família. Então, eu tenho uma trajetória aí na atenção primária, na saúde mental, nesse nível de atenção há 14 anos. Bom, então, eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui com vocês nessa tarde, dia do meu aniversário, né, agradeço a todas aí que fizeram, que me deram felicitações, alguns que já foram meus alunos, outros que estão sendo, né, fico muito feliz de reencontrá-los aqui e também outros colegas de profissão ou outros profissionais, né, em compartilhar com vocês o meu aniversário e também a minha experiência. Espero que eu possa contribuir com vocês nesse momento, né. Falar um pouco sobre o fazer do psicólogo na atenção primária em tempos de pandemia a partir do que eu tenho recolhido dos meus estudos, práticas e reflexões. a pandemia pegou todos nós de surpresa, né, porque a gente estava acostumado a realizar um cuidado em saúde mental, não somente na atenção primária, mas nos diversos dispositivos da rede, não mais sozinhos, né, isolados ou isolando. Pelo contrário, né, nós lutamos contra isso e temos lutado por uma clínica ampliada, por um cuidado em equipe, em rede, no território, circulando socialmente e, né, que os pacientes circulam e socialmente tenham voz. No entanto, a realidade nos lançou e lança novos desafios, pois estar longe no momento de pandemia que vivemos, distantes, também é cuidar, né, e isso tanto presencial quanto remotamente. a questão colocada, né, que tanto vocês, né, o pessoal colocou, é como que a psicologia pode cuidar a distância na atenção primária à saúde, né, e para isso, então, o que e como fazer, com quem e para quem fazer. E foi estudando e escutando profissionais mais experientes em situações de emergência, desastre e crise nesses contextos, inclusive até mesmo uma live realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em abril, que me foi despertando um caminho a construir para o cuidado acontecer em psicologia, na atenção primária, e de um modo mais amplo, o cuidado em saúde mental. De acordo com a literatura, em situação de pandemia, né, do que eu tenho estudado, 100% da população pode precisar de algum cuidado em saúde mental, sendo que um terço a 50% da população pode apresentar alguma dificuldade e precisar de ajuda profissional, e que não precisa ser um especialista, e que um a 4% da população pode precisar de um serviço especializado, como um CAPS. Nesse sentido, temos que considerar que devemos continuar cuidando, então, daqueles que já cuidávamos, que casos novos podem surgir, inclusive decorrentes da situação de pandemia, e que alguns destes precisarão especificadamente de nós psicólogos, e de um modo mais amplo, que as nossas ações também, então elas devem ser realizadas considerando o antes, o durante e após a pandemia, pois cada um destes momentos exigem práticas que são condizentes aos impactos que causam nas pessoas e comunidade. Parece, então, que o que e como fazer eles vão se desenhando, pois como diz Débora Anual, psicóloga, com vasta experiência em situações de emergência e desastres, devemos fazer aquilo que sempre fizemos bem, mas agora com algumas adaptações. Quanto ao como fazer. Vou detalhar melhor. Em Montes Claros, Norte de Minas Gerais, os serviços de saúde mental que fazem parte da atenção primária são as equipes de saúde da família e o consultório na rua. Eu atuo em cinco equipes de saúde da família, junto com profissionais médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Ferramentas de cuidado em saúde mental, então, que já eram realizadas antes da pandemia e que continuam em uso agora, são o trabalho em equipe, interdisciplinar e o compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais. Não é mais possível as reuniões para discussão de casos no formato do apoio matricial, né, como acontecia antes, né, com o psiquiatra, com a presença do psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, médico de referência, para se evitar as aglomerações. No entanto, a presença do psicólogo na estratégia de saúde da família permite que ocorra um compartilhamento com as suas equipes sobre a compreensão e o manejo dos casos em saúde mental, inclusive para pensarmos juntos sobre os sintomas que se apresentam em alguns casos, se realmente se tratam de sintomas psicopatológicos ou de reações normais em meio a uma situação anormal, em que o acolhimento e escuta qualificada podem ser suficientes para o caso, realizado pelo médico ou pelo enfermeiro, sem haver até mesmo necessidade de uma prescrição medicamentosa. A discussão de caso, então, passa a ter um novo formato, com distanciamento, né, entre os profissionais e a presença de menos profissionais também. Mas acrescento que se os especialistas psiquiatras puderem discutir os casos remotamente, contribuiriam muito para aqueles casos que precisam de uma condução em que a equipe de saúde da família não se sente segura em realizar. E isso sendo possível, muitos casos poderiam ser acompanhados na atenção primária e não chegariam até o CAPS. Mas que se chegarem até o CAPS, articulações em rede ainda são muito possíveis de acontecer, né, porque podemos nos contactar por telefone, discutir o caso por telefone, inclusive temos feito isso, né. Podemos também discutir alguns casos para que eles também não cheguem até o CAPS. É uma prática que é muito comum no nosso cotidiano. Antes e agora durante a pandemia. Considerando que já se fazia e continua a acontecer, podemos dizer também daqueles casos que precisam de uma escuta psicológica. Por isso, a psicologia tem acolhido e acompanhado sim. Quais são esses casos? Quem são? São os casos mais graves que surgem, mas que não se configuram como crises para o CAPS, como pessoas que não conseguem dormir. Algumas inclusive já fazem até uso de um medicamento específico. E mesmo em uso da medicação não conseguem. Tentativas de suicídio, crises de ansiedade, crises dissociativas, automutilações, abuso de drogas e outros. Ou seja, são casos que precisam de atendimentos presenciais e a potência que existe neste encontro entre um psicólogo e um paciente. Mas agora, seguindo as normas de biossegurança, devemos ter a manutenção de uma distância de um metro e meio a dois do paciente, fazer o uso correto e também depois a retirada correta dos EPIs, como máscara N95, jaleco, touca, protetor facial e o capote. Então, nesse momento, o uso dos EPIs é um desafio, apesar de nos acostumarmos com ele. Porque nós, psicólogos, a gente nunca utilizou esses EPIs, mesmo estando na saúde e na atenção primária. Assim como se torna um desafio também observar as expressões faciais de um paciente. porque agora ele também tem que usar máscara. E nós sabemos quanto que é importante a observação dessas expressões para as nossas avaliações. Então, nesse momento, como sempre, a delicadeza da nossa escuta e uma boa entrevista são fundamentais. E para aqueles casos que precisam de uma escuta psicológica, mas que no momento é arriscado saírem da quarentena, para estarem na unidade de saúde por serem de grupo de risco, que estão isolados devido suspeita ou por serem casos positivos de Covid-19, ou mesmo pessoas que para manterem a quarentena, para não circularem socialmente, mas precisam dessa escuta, ela pode acontecer por telefone. Inclusive, é assim que nós começamos a atender pacientes que também já perderam parentes para o Covid-19 e que precisam de ajuda para lidar. Com toda a especificidade desse momento, né? Porque não há despedida do ente querido, porque não é possível participar e realizar os rituais de despedida, que são comuns na nossa cultura. Então, existem unidades de saúde que disponibilizam o telefone para que possamos ligar para os pacientes, quando então os orientamos, para que busquem um lugar adequado para o atendimento, de modo a preservar o sigilo da sua fala. Quando há necessidade de outros atendimentos, né? Dar seguimento a esse acompanhamento, nós combinamos um dia e horário, quando então novamente entramos em contato. O como fazer se modificou, né? Para manter o acolhimento, a entrevista psicológica, a escuta, a criação de vínculo e intervenções que aliviam e ressignificam experiências. A observação do paciente por telefone, claro, não é mais possível, né? Mas agora então é a voz, a voz dele que orienta sobre o seu estado, o tom, a velocidade, se ele chora, se ele ri ou se ele sorri. E também a gente percebe que os momentos de silêncio, eles devem ser então cuidadosamente manejados ou até mesmo evitados. Pois não são situações agora para se causar angústia, mas para se mostrar presente para o paciente. Há casos ainda que a visita domiciliar pode ser necessária, como o caso de um idoso acamado ou idosos que estão com sintomas um pouco mais graves, sintomas depressivos. do mesmo modo, né? Os EPIs eles são devidamente utilizados e a entrada no domicílio ela deve acontecer somente quando imprescindível e a gente orienta também o familiar depois com a limpeza adequada e higienização. Se mantém então a visita também compartilhada que o agente comunitário ele vai junto ou então algum outro profissional da equipe. Na atenção primária, como vocês sabem, né? Muitas intervenções também acontecem em grupo. No entanto, não são mais possíveis de acontecer. Por isso, eu realizo uma oficina terapêutica já tem 14 anos, né? Que eu conduzo semanalmente e ela precisou ser interrompida sem uma data prevista para retorno. Enquanto isso, né? Alguns materiais foram distribuídos para que os pacientes levassem para casa. Assim como para outros, eu também levei desenhos e outros materiais. Atendimentos remotos por telefone também acontecem para aqueles que demandam e visitas domiciliares também. Verifico aqui a importância da manutenção do vírgula com esses pacientes que já são acompanhados porque isso vivifica um cuidado permanente. Também tem surgido demanda de idosos que chegam através dos familiares, às equipes ou pelos agentes comunitários de saúde que têm mantido um contato com eles e com seus familiares. São questões de medo, tristeza, solidão, ansiedade, pois há casais de idosos que estão isolados do restante dos familiares, os que moram sozinhos ou com um filho e que estão sem contato com o restante dos familiares e netos e que tiveram suas rotinas completamente afetadas. Nessas situações, o atendimento e acompanhamento remoto por telefone tem acontecido. Pode ser semanal ou mesmo mais de uma vez na semana, dependendo da condição do idoso. Discussões com a equipe sobre o caso também acontecem quando necessário, de modo então que os casos continuam sendo acompanhados de um modo interdisciplinar, tanto dos idosos quanto dos outros pacientes. Um trabalho que tenho realizado com idosos e tem produzido bons efeitos se refere ao fato de, por meio das ligações que eu tenho feito com os idosos, eu passei a ofertar cartazes com frases de orientação e motivacionais com letras vazadas para que eles colorissem, que são colocadas posteriormente nas ruas de maiores movimentos do bairro, e também desenhos, palavras cruzadas e caça-palavras. Aqueles que aceitam eu levo junto uma caixa de lápis de cor, cola e papel crepom. Então semanalmente levo novos materiais e pego os cartazes, somente os cartazes que já estão prontos para que eu possa colocar nas ruas. Aspectos como vínculo, a escuta, valorização do que o idoso produz, seu sentimento de colaboração e pertencimento à comunidade, o despertar de afeto e a percepção que não se está sozinho neste momento tem ressignificado suas experiências na pandemia e até mesmo seu lugar na família. E considerando para quem fazer, além dos pacientes, desses casos mais específicos, aos profissionais das equipes de saúde da família que precisam ser cuidados, visto que eles também são profissionais da linha de frente, assim como nós psicólogos no nosso município, que têm recebido demandas de pessoas com diversas queixas, inclusive de sintomas respiratórios, e ainda realizam monitoramento dos pacientes que são suspeitos ou confirmados por covid. Enfim, devido a toda a alteração da rotina de trabalho, esses profissionais que compõem as equipes de saúde da família passaram a ter situações de maior estresse nessa rotina, o que gera um impacto sobre eles e suas equipes. Então, observando-se isso, comecei a escutar estas equipes, respeitando as normas de biossegurança individualmente ou em pequenos grupos. Também tenho residentes de saúde mental junto comigo que também realizaram, passaram a realizar o plantão psicológico com eles, ofertando espaço para orientação e compartilhamento de experiências, sentimentos e expectativas, as pessoas havendo a possibilidade de criação de saídas individuais ou em equipe para se atravessar essa pandemia. O medo de ser contaminado e de contaminar os familiares, o uso de EPIs, o autocuidado, a morte, a discriminação da sociedade, são aspectos trabalhados nestes encontros. Inclusive, foi muito legal que, a partir desses encontros, um grupo de alongamento diário dos profissionais se criou, a partir destas escutas. Cabe dizer, então, que é um grande desafio estar nestas equipes e escutá-las, pois também faço parte da pandemia junto com elas, enquanto profissional, mas também esposa, mãe e filha. Então, também tem os meus medos, né? E o nosso próprio processo psicoterápico, eu vejo, então, nesse momento, que ele se mostra imprescindível, fundamental para atravessar tudo isso. Ao contar um pouco para vocês sobre o fazer da psicologia na atenção primária, o meu fazer reflita como isso tem acontecido, como algo é possível, sabendo que outros podem fazer mais e diferente, e que ainda há coisas também que não são possíveis. mas, se apoiando no princípio de cuidar da atenção primária e da clínica ampliada, como cuidar quando a presença física nem sempre é possível? Ou seja, como se fazer presente e não pelo nosso corpo, né? Como se fazer presente, então, de outros modos. estudando e praticando, vivendo essa experiência, observo que ações que despertem o afeto e o sentimento de pertencimento precisam ser pensadas e praticadas, e que, para isso, precisamos nos permitir inventar, criar modos de cuidado fluidos, que saiam do formato tradicional do consultório, não deixando de lado métodos e técnicas reconhecidas apoiadas pela nossa ética. Ressignificar as práticas em psicologia, é isso que precisamos fazer, e vejam que isso a psicologia tem se proposto a fazer há muitos anos, desde que entrou para as políticas públicas. Ressignificar é necessário, visto que a realidade também se modifica. Caso contrário, não haveria como a psicologia ser exercida. Para alguns, criar e inventar não é fácil e não significa que também seja, mas se permitir viver a experiência do novo como possibilidade de invenção de vida, de cuidado, parece ser um norteador para essa invenção. Afinal, as pessoas precisam sentir que não estão sozinhas, ouvir que isso vai passar, saber que vão passar por isso junto com outras pessoas, mesmo que distantes, saber que são lembradas. E essas pessoas são os pacientes, são os nossos colegas e também nós. Criar e manter vínculos e despertar o afeto, tornam o ar mais respirável. Bom, é isso, foi isso que eu pensei, foi isso que eu elaborei, foi isso que eu escrevi, a partir da minha prática. Então, eu repasso a minha fala para a Alcina. Agradeço. Jânia, muito obrigada. Sua fala foi ótima, tá? Tão rica quanto a sua experiência. Muito obrigada mesmo, tenho certeza que todos estão gostando da forma que eu estou, assim, feliz com esse trabalho tão rico, com essa experiência tão bacana que você divide por conosco. Fiquei com vontade de comentar algumas coisas, mas não vou fazê-lo agora, vamos esperar as outras colegas falarem primeiro. Vi também no chat que tem algumas falas, mas vamos deixar para o final. Vera Bartos, você está presente aí, querida? Eu vou passar a palavra para a Vera. Eu quero... Ah, estou vendo a Vera, sim. Então, a Vera Luísa Bartos, né? É psicóloga especialista em saúde mental e atenção de usuários de álcool e outras drogas, atuou na rede de atenção psicossocial e atualmente é diretora de saúde mental. Eu vou deixar para o final video. Estamos ouvindo, não? Gente, desculpa, meu áudio foi desativado. Vocês ouviram a apresentação que eu fiz da Vera aqui? Perdão, eu não observei que foi desativado o áudio. Só o início, né? Tá, então eu falei que a Vera, ela é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, atenção aos usuários de áudio e outras drogas, e ela atualmente é diretora de saúde mental da Prefeitura de Perdões. E é uma militante da luta anti-manicomial e, como eu disse antes, ela foi conselheira do 13º plenário do CRP 04, até junto comigo, né? Muito feliz em tê-la aqui, viu, Vera? Muito obrigada por sua presença. Você, por favor, se apresente melhor, porque eu fiz uma apresentação muito rápida, e fique à vontade para falar, tá? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alcina. Boa tarde, obrigada. Fiquei feliz demais com o convite de vocês, de participar desse encontro. É uma maneira de a gente colocar mesmo um pouco. Alô? Pode falar, Vera. Tá dando para ouvir muito bem com vocês. Pode falar. Eu tive um probleminha aqui com o equipamento que estava preparado aqui para fazer esse encontro virtual. Acionei aqui o meu telefone, então, assim, está meio improvisado aqui, mas... Não, mas está bom. O enquadre seu, assim, do seu rosto está ótimo, só está balançando um pouquinho a câmera. Agora está bom. E está dando para eu te ouvir bem, tá? Pode falar. Está mexendo um pouco a sua imagem, só essa dificuldade. Sim, deixa eu conseguir explorar aqui. Tá, fica com vontade. Oh, meu Deus, essas tecnologias novas, eu vou te contar. Não é fácil, mas vamos lá. Bom, gente. Eu queria, novamente, agradecer, parabenizar a Jânia, porque hoje é aniversário dela, né? E eu acho que é bacana a gente estar comemorando, né? Juntos nesse dia, nesse encontro. E ela já falou, assim, praticamente sobre todos os cuidados. Ela deixou bem claros os cuidados que a gente vai ter que ter, né? Práticos mesmo, concretos, nesse período. Oi, Vera. Nós não estamos te ouvindo. Observa se o seu áudio está ligado. Ah, sim. Está ligado? Agora sim, é. Agora estou aqui. Desculpem. Aqui. Então, eu escrevi um texto para tentar sistematizar algumas ideias, né? Para tentar anotear um pouco a minha fala. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu penso, né? Que uma pandemia destas, ela vem nos mostrar mesmo, né? A exaustão, a falência, né? Ela vem abalar a nossa forma de ser e de estar neste mundo. Ela vem nos mostrar essa falência mesmo do processo civilizatório. Esse mundo que a gente está vivendo está contaminado por muitas coisas, né? Ele está muito contaminado. E, principalmente, por esses ideais de produção e consumo desenfreados, né? Forjados o tempo todo para nos fazer esquecer da vida. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Vera. Pode falar. Ok. Nós estamos nos esquecendo, talvez, das coisas mais importantes, como a Jânia falou, né? De quê? Dos laços afetivos, né? E, mais ainda, dos valores coletivos. Eu entendo que nós chegamos ao limite mesmo, em todos os sentidos, desse tipo de sociedade baseada na lógica do consumo, do mercado, da competição, que produz desigualdades, cada vez maiores, injustiças e misérias. Nosso fazer, enquanto profissionais da psicologia, de cara, nos coloca contra toda essa produção maciça de impotência subjetiva e coletiva, que é típica do capitalismo contemporânea, o confinamento, o confinamento social, por incrível que pareça, né? Nos provoca e nos incita a pensar em quem somos enquanto humanidade e o que buscamos ser daqui para frente. Vem nos diminuir, furar nossas bolhas narcísicas, egoístas, fazendo-nos buscar novas dinâmicas de convívio e transformações. Talvez daqui para frente, né, se a gente for pensar, alguns vão mudar, outros não, continuarão no mesmo ritmo. Mas talvez possamos querer aprender quem somos de verdade. Somos, sobretudo, o que compartilhamos e trocamos uns com os outros, uns para os outros. Talvez, a partir de agora, possamos dar mais valor à solidariedade, à cooperação, à partilha. Sedentes pela presença, né, pela aglomeração, pelo abraço apertado, pelo convívio, que afirmamos a importância da democracia, da liberdade, na construção de espaços cheios de vida, afeto e diversidade em nossas práticas cotidianas. Eu penso, né, nesse momento de pandemia, que o nosso maior desafio agora não é produzir resultados, mais e mais resultados, bater metas, cumprir tarefas automaticamente, mas eu penso que, nesse momento, o nosso maior desafio é aprender a parar. Parar é difícil, parar para refletir, para mudar, para inventar e fazer novo. Parar para pensar e aperfeiçoar mais e mais o humano em nós. Tem uma fala do Domiciano Siqueira, num livro do Antônio Lancet, que ela nos lembra, muito valioso, quando ele diz, não acredito que se possa fazer nada por ninguém no mundo que seja mais importante do que ajudar uma pessoa a parar para pensar. Entrando no campo da saúde mental, propriamente dita, né, pautada pelos princípios do SUS, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, penso que podemos aproveitar este momento para parar, refletir e realinhar nossas práticas, assim como se afina um instrumento musical. Parar para afinar, a fim de continuar tocando bem e cada vez mais bonito, sabendo que o mesmo irá desafinar novamente e gerar novas paradas. Enquanto psicóloga, trabalhadora de saúde mental, militante da luta antimanicomial e, no momento, na gestão do serviço de perdões, né, inserida num CAPS 1, que é um CERSAM, né, Centro de Referência à Saúde Mental, no município de 23 mil habitantes, eu me vejo desafiada, né, a parar, a pensar e realinhar alguns pontos. Primeiro, qual o cuidado que nos interessa ofertar? Em segundo lugar, qual a clínica que noteia este cuidado? E quais seriam as implicações desta clínica sobre o fazer cotidiano dos trabalhadores de saúde mental, sendo eles psicólogos ou não? É o CAPS 1, que a maioria dos municípios brasileiros tem, é o CAPS 1, né? É um centro de atenção psicosocial, um serviço aberto, público, territorializado, que acompanha tudo, ao mesmo tempo, aqui e agora, né, diversas demandas. Sua clientela, né, são os casos graves, prioritários, os agitados, os melancólicos, os suicidas, os violentos, os toxicômonos, psicóticos em crise, jovens em conflito com a lei, né, por equipe interdisciplinar, de forma intersetorial, no percurso deste usuário pela vida. As formas de cuidado escolhidas, né, pelos psicólogos e demais trabalhadores no campo da saúde mental, elas afetam em cheio a vida das pessoas. E tem consequências diretas, boas ou ruins, mas sempre duradouras sobre a forma como essas mesmas pessoas continuarão vivendo. Segundo Foucault, o gesto que aprisiona não é simples e tem significações muito complexas, políticas, sociais, religiosas, econômicas e morais. Se o gesto que aprisiona nunca é simples e sem consequências, a decisão de não internar alguém é muito menos simples. A decisão de cuidar de alguém em liberdade é sempre tarefa muito complexa. Operar no sentido da promoção de um cuidado emancipatório, objetivando a ampliação dos graus de autonomia dos usuários, ajudando-os a desvelarem e lidarem com suas escolhas, a inventarem saídas em direção a novas possibilidades de subjetivação, não é tarefa fácil. significa para os trabalhadores ocuparem-se aqui, agora e para sempre, de fazer com que essas pessoas transformem seus modos de encarar e lidar com a vida. tudo isso é muito complexo e preciso mais ou menos meio que casar com essa ideia. Cabe a nós, enquanto profissionais, tomar o encargo de acompanhar a nossa clientela, fazê-los responsáveis, não abandonarmos a própria sorte, mas nos autorizarmos, enquanto técnicos, a iniciarmos com eles, uma longa caminhada. O trabalho terapêutico é um percurso dinâmico e em contínua transformação, feito de tentativas e erros, aprendizagens, no qual os objetivos mudam durante o percurso, porque são modificados pelo sujeito em jogo. No caso, a centralidade, o poder de decidir o mapa, qual o roteiro, quais serão os caminhos a seguir, não estão em um ou outro técnico da equipe ou da rede, mas no usuário. Nada por ele, para ele, sem ele. Isso é uma opção radical. Os trabalhadores, de cara, precisam estar dispostos a aprenderem a aprender e a operarem em equipe, enfrentando juntos os problemas, rindo e chorando muito juntos, compartilhando experiências, avaliando e corrigindo rumos e decisões. A tentativa de inventar, confrontar, socializar saberes, discutir sistematicamente os casos com a equipe, com a rede de atenção psicossocial e todos os atores envolvidos, vamos ter sendo ponto a ponto, a muitas mãos, nossa clínica artesanal, que não pode ser feita em série, e nem seguir condutas padronizadas. Uma clínica cheia de detalhes, cheia de complexidade e cheia de sofisticação. Tem um filósofo húngaro, que é um pensador, mora em São Paulo, Peter Palpeuba, ele no prefácio de um livro do Lancet, que é um dos livros mais interessantes que eu já li na vida, que é o livro A Clínica Peripatética, já de início nos faz o seguinte comentário, ao tecer subjetividades, cujos contornos mínimos estão centrados no percurso, nas articulações com fora, nas conexões, nessa lógica nômade, andante pela vida, provisória, inacabada e sem solução final, nos deparamos, enquanto técnicos da saúde mental, com um trabalho dificílimo de fazer. A clínica antimanicomial rompe de forma radical, com uma certa posição de saber, poder e controle sobre a loucura e sofrimento humano. É a princípio uma nova clínica, ou, como o Lancet coloca, uma anticlínica, em referência à origem etimológica da palavra, no sentido de que não se trata mais do médico se debruçar sobre o doente acamado. Significado, verbo clino, em grego. Mas de saída, a nossa clínica se incumbe de colocar as pessoas de pé. A clínica artesanal, antimanicomial, desculpe o ato falho, mas é artesanal, ela se mostra peripatética, no sentido de ser praticada em movimento, fora dos settings, terapêuticos tradicionais, levando em conta o conceito de território existencial, não só o território geográfico, mas o território existencial e a prioridade existencial em relação às famílias de maior risco, às pessoas de maior risco e vulnerabilidade. Passear pela vida, ir conversando, Nietzsche, ele dizia que as melhores ideias surgem durante as caminhadas. Sem movimento, não há liberdade. Sem liberdade, nenhum desejo é possível. Somente no âmbito da liberdade e da autonomia, é possível alterar consciências, efetuar mudanças. Para tanto, se faz necessário que os trabalhadores também estejam dispostos a se movimentarem, a saírem de suas tocas, saírem de sua zona de conforto, e se permitirem ser conduzidos por este movimento decidido do cuidado, que aposta no protagonismo do usuário e gera empoderamento, aumenta a sua autonomia e a sua contratualidade. Isso é um desafio e um bom antídoto contra o corporativismo e estreiteza dos profissionais. É uma decisão ética, uma opção radical. Gostar de gente, não ter medo de arriscar, caminhar ao lado dos que perdem, dos que sofrem, dos esquecidos e dos que não têm oportunidades. Sejam eles os loucos, os esquisitos, os usuários abusivos de álcool e outras drogas e desajustados em geral, em sua maioria excluídos da condição de cidadania. Assim, o ato clínico se sustenta e o tratamento com esses usuários se desenvolve e o terapeuta, a equipe e a rede de atenção fazem vínculos, conquistam. Lancet nomeia esta conquista de ascendência afetiva. Para início da ação, é preciso da entrega do trabalhador, a causa dos excluídos e a sua disponibilidade para trabalhar em ambiente que pode ser muito diferente de um lindo, glamouroso e cheiroso consultório. Os profissionais, que sim, em geral, eles podem estar investidos de toda sorte de poder médico, sanitário, científico, com todos os diplomas possíveis, imaginários, mas a sua ação será insignificante ou nada será se não se acharem imbuídos de atração pela loucura, pela dor dos que sofrem e pelo gosto de produzir mudanças. O técnico é quem vai habitar o limite, a tensão própria do trabalho antimanicomial. Trabalho, como o Rotelli fala, em que se substitui o muro do hospital pelo corpo do terapeuta. Este deve ser estar preso a um compromisso ético de fazer clínica artesanal com bordado para cada um ponto por ponto e ter a disposição para cuidar sem nunca desistir. Daí, ressaltamos mais uma vez a importância do trabalho em equipe. Os usuários depositam seu ódio, a sua impotência em um, manifestam seu amor ao outro, fazem parceria com o terceiro e têm ciúmes de um quarto. Lancet, ele usa o termo democracia psíquica. são todos os membros da equipe que suportam as relações vinculares e transferenciais. E é importante a gente decompor este cuidado para diluir um pouco a força da transferência, principalmente nos casos mais graves, os paranoicos, as pessoas em delírios eram otomaníacos, muito maciços, e assim se torna mais fácil suportar a posição de cuidador. Lancet ainda coloca que a democracia psíquica tem outro aspecto, é preciso negociar nossos conceitos e suposições sobre um desequilíbrio psíquico. Por exemplo, com a leitura, com as leituras e os conceitos culturais dos nossos interlocutores. O que para nós pode ser uma paranoia, para os usuários, para os seus familiares, pode ser um atributo divino, um dom ou uma obra de Satanás. Então, na saúde mental, a gente opera com manobras de alta complexidade, pois as ações ocorrem nos universos familiares e culturais locais. E é bem mais complexo suportar uma crise com contato físico, com presença, sem a contenção, por exemplo, dos muros, das camisas de força, dos partos fortes. Às vezes, um simples olhar do terapeuta gera muito mais continência do que a força, por exemplo, de cinco policiais. O conceito de contenção, portanto, ele é substituído pelo conceito de continência. O simples fato do usuário saber com quem realmente pode contar, confiar, a certeza de que ele não está só, pode gerar uma continência, às vezes, bem maior do que muitas graças. Os casos atendidos na saúde mental, eles não se fecham nunca. Os trabalhadores, muitas vezes, são pouco dispostos para lidar com o sofrimento humano, aprendem muito a classificar, diagnosticar, propor uma terapêutica e acompanhar o desenvolvimento de uma doença e sua cura, entre aspas, numa lógica psiquiátrica. Mas a clínica antimanicomial não se filia a uma determinada prática clínica ou concepção teórica do psiquismo. é pela garantia de um mundo mais justo e igualitário, pela garantia dos direitos substanciais da existência humana, contra todas as formas de opressão e exclusão, é que a clínica antimanicomial existe. Então, importa é o estar e caminhar juntos, importa a presença, os laços de confiança, isso não se acaba facilmente, mesmo com uma pandemia, nenhum vírus é capaz de destruir o afeto. Apostar, nós devemos apostar sempre na potência da amizade, do querer bem, como escreve uma usuária nossa de perdões, Viviane Conceição faria. A luz que brilha ao fim do dia reluz a aurora e me diz que não posso parar. Eu sou batida, eu sou tom, eu sou poesia, eu sou o som, eu sou acorde e corda do ritmo que faz a vida cantar. Eu colocarei a paz no elo que jamais nos afastará. Vamos terminando com algumas palavras da Ana Marta Loboski, que ela fala no livro A Clínica e Movimento, ela fala assim, a arte da nossa clínica, no certo sentido, é a arte de fechar apenas estritamente necessário, para que se possa abrir sempre mais e mais logo a seguir. e terminando mesmo, eu não poderia deixar de citar também um outro colega, um trabalhador incansável pela luta antimanicomial, o Marcos Vinícius de Oliveira Silva, o Marcos Matraga, que disse um dia, se eu quero outro comigo, fraco, cansado ou louco, tem que deixar sempre abertas às portas do coração, cem vezes terei que amará-lo, quando repetidamente fraquejar o ritmo de suas pernas, mil vezes terei que parar, para que ele possa descansar, o que nos testa no amor, não é o seu grau de dificuldade, mas sim a sua repetição, esta é a condição humana, este é o maior desafio da nossa clínica, resgatar o mais que humano em nós, muito obrigada, faça a palavra, volta a palavra para a Alcina. Nossa Vera, que fala linda, fiquei tão emocionada, meu Deus, ainda foi falar do Marcos Vinicius no final, Vera, você vai me matar, né? Oh, meu Deus, que saudade, né? se Marta estiver assistindo, está chorando, pode ter certeza, saudade. Para os que não conheceram, o Marcos Vinicius foi um psicólogo espetacular, maravilhoso, que muito nos ensinou na luta pelos direitos humanos, né? E foi... O Marcos Vinicius foi brutalmente assassinado lá na Bahia, faz quatro anos e meio, mais ou menos, né? Enfim, essa pessoa maravilhosa que você ficou aí no final. Bom, Vera, muito obrigada, obrigada mesmo, sua fala foi linda, exatamente com a sua delicadeza, tá? Obrigada mesmo, meu Deus, eu estava aqui te ouvindo e pensando, meu Deus, obrigada por ter me inspirado a convidar a Vera. Que coisa boa, Vera. Obrigada. Você tem colaborado. Ah, com certeza, colaborou muito, tem certeza que as pessoas que estão ouvindo estão encantadas, tá? Não é possível não encantar, com a Paula tão linda dessa. Tão bonita, obrigada a você, a Jane, que já falou, e agora eu vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, você, porque ele Vera, que mais ao final vai ter a participação com perguntas, né? E, enfim, com as falas dos que estão participando aqui na reunião. Então, agora eu vou convidar a nossa próxima palestrante, que é a Ellen Lorena Lopes Silva, ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, possui aperfeiçoamento em entranatologia, pós-graduada em psicologia hospitalar, e intervenção para autismo e deficiência intelectual, ela atua como psicóloga clínica de crianças, adolescentes e adultos, e também como psicóloga no hospital do Rio de Janaúma, e é professora do curso de psicologia da Fulnorte no município de Janaúma. Ellen, eu te agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e a palavra está com você. Obrigada. Eu que agradeço, Alcina, pelo convite, de vocês tiverem um convite maravilhoso de estar aqui com vocês, principalmente com Jânia e Vera, as lindas palavras de Vera, e as lindas palavras de Jânia também, que foi minha professora por um tempo, uma excelente professora que me ensinou muito, e que até hoje, na minha atuação de psicóloga hospitalar, eu lembro muito dela nas aulas de psicopatologia. Então, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e como a Alcina falou, eu sou psicóloga clínica, sou professora do curso de psicologia da Fulnorte aqui do campus de Janaúma, e sou psicóloga hospitalar, no hospital do RIM, daqui de Janaúma. Eu tenho a graduação em psicologia, as especializações que a Alcina mencionou, e para algumas pessoas, elas não conhecem um pouco o que é o hospital do RIM. Então, é um hospital onde as pessoas vão a alguns pacientes renais crônicos, eles vão a esse hospital três vezes por semana, ou mais, realizar uma sessão de diálise, porque a função renal deles estão comprometidas, elas não funcionam mais, e aí essas pessoas, elas precisam de uma máquina dialisadora, e aí eles fazem quatro horas de diálise por dia, nesses três dias que eles vão, eles realizam quatro horas de diálise. Tem pacientes que eles vão mais de três vezes por dia, por semana, vamos dizer assim, mais de três vezes por semana, e tem pacientes também que nós temos pacientes internados, e aí a gente tem então essa relação dos pacientes que vão três vezes por semana, que fazem essas quatro horas de diálise, e pacientes que estão internados e realizam a diálise também. E com o desenvolvimento da insuficiência renal, o paciente que o nosso público-alvo que nós atendemos aqui em Janaúba, eles são, eles passam por uma série de perdas, né, esse paciente chega, né, no serviço de assistência psicológica lá comigo, ele já passa por uma série de perdas, ele passa por perdas na questão dele, né, física, né, a questão social, a alimentação, né, então ele passa por essas perdas, e nessa situação acontecem vários traumas, né, o paciente chega muito ansioso, com medo, tem pacientes muito frustrados pela condição de hospitalização onde ele se encontra, né, e aí a gente faz esse todo trabalho de assistência psicológica com esses pacientes, né, busca a questão desse alívio, né, emocional com o paciente juntamente também com a sua família, né, a minha função é de trabalhar com o paciente, a equipe e a família, né, esses três, esses três ali unidos juntos para que possamos fazer um trabalho bonito com esse paciente, né, acolher esse paciente. Eu vou começar um pouquinho, explicar um pouquinho como era a minha atuação antes e como devido ao COVID, né, a pandemia, mudou alguns aspectos. O que que acontecia? quando esse paciente chegava ao hospital, ele chegava pela internação ou ele chegava pelo tratamento conservador, ele já era um paciente que há muito tempo ele já realizava um tratamento sobre a sua insuficiência renal crônica e aí ele sabia que em certo ponto, né, da sua trajetória clínica, esse paciente ele ia realizar hemodiálise. E temos os pacientes que eles chegam, a gente fala, né, de repente, que são os pacientes internados e recebem a notícia que eles vão ter que fazer hemodiálise. E a minha atuação antes era, primeiro, esse paciente chegou, a gente acolhe esse paciente, dá as orientações para o paciente, para a família desse paciente, realiza uma entrevista, né, tem essa entrevista com esse paciente, realiza uma avaliação psíquica desse paciente e aí a gente tem, vamos dizer, eu realizo um acompanhamento, né, com esse paciente por enquanto que ele está ali frequentando o nosso serviço. Esse atendimento, ele vai ser mais um atendimento breve, um atendimento focal, porque eu não sei se eu vou estar com esse paciente na próxima sessão dele de hemodiálise, né, eu não sei como que vai ser o estado desse paciente, então, esse era o meu trabalho. além de trabalhar também com a equipe, né, a equipe de enfermagem, a equipe que fica ali à frente desse paciente, cuidando dele a semana inteira desse paciente. E lá no nosso serviço nós temos médicos, nutricionistas, assistentes sociais, para dar enfermeiros e técnicos em enfermagem, para dar todo esse suporte para os pacientes nossos. E aí, né, a gente desenvolve juntos, né, o meu trabalho é desenvolver junto com esses pacientes recursos cognitivos e emocionais que seja adequado para o enfrentamento, né, da sua real situação, né, e o paciente, ele chega, né, igual como eu falei, com o estado emocional muito fragilizado ao serviço de hemodiálise. e isso acaba mudando muito a rotina desse paciente, né, e acaba eu como orientando esse paciente, né, aos seus novos hábitos, né, do dia a dia, seus novos hábitos, vamos dizer, na questão social que é muito afetada também. E aí, promovendo assim uma autoestima, está lá a confiança para esse paciente, né, ele ter confiança nele mesmo, como também na equipe que esse paciente vai trabalhar, estar trabalhando com ele a partir deste momento e avaliar, né, e modificar conceitos às vezes muito rígidos, que esse paciente, ele passa, né, tanto o paciente como também a família. Então, o serviço de psicologia, né, no hospital hoje, ele, hoje eu falo assim, né, ele é muito voltado para o paciente, para a família e também para os técnicos, né, que estão ali na linha de frente com os pacientes. E o que que acontece? Quem tem visto da pandemia, né, o hospital é um ambiente hoje muito, vamos dizer, causa muito sofrimento para esses pacientes. Tendo em vista de todos os protocolos que a todo momento chega, né, aí nós mudamos a nossa rotina, nossa rotina foi mudada um pouco pela questão do COVID-19. Os nossos pacientes são pacientes de risco, né, estão ali na linha bem de risco em relação ao COVID-19. Nós já usávamos EPIs, né, alguns EPIs a gente já tinha o hábito de usar. Tendo em vista, né, até o momento de aparecer a pandemia, novos EPIs, eles foram repostados como uso frequente de touca, né, a máscara, ela foi modificada, a gente usar a N95, além da máscara da touca, usamos capote, se necessário, e temos o nosso uniforme. Então, os EPIs, eles foram modificados, né, eu falo que é uma questão até como a Jânia mencionou antes, da máscara, né, como que a máscara, a gente não vê essa pessoa, a gente não, é só ver o olho dela. E nossos pacientes também no início incomodaram, principalmente comigo, a psicóloga. Eles falavam assim, ah, eles me chamam de Lorena, ah, Lorena, eu quero ver o seu rosto, né, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir você falar. E aí, só que eu não podia tirar meu EPI, né, eu tinha que continuar com eles. E eu vejo que isso causava uma grande ansiedade para os nossos pacientes. O nosso atendimento, ele não foi suspenso, né, eu estou atendendo frequentemente, eu vou toda semana, eu trabalho de segunda a sábado, então segunda a sábado eu estou ali com os pacientes. O que que aconteceu? Modificou a rotina de como eu vou atender esse paciente, né, às vezes eu atendi esse paciente no consultório, né, hoje a gente não está atendendo mais em consultório, a gente está atendendo somente no leito, então eu atendia no leito e no consultório. Hoje eu só atendo esse paciente em leito, só na hora que ele está realizando a sessão. Outra coisa que modificou também, a entrada dos acompanhantes, né, da família, né, a gente restringiu muito a entrada da família, então só foi os pacientes que realmente necessitam muito de acompanhamento, ele tem um acompanhante. Os pacientes que não, vamos dizer assim, percebe-se que ele dá conta de realizar algumas, algumas questões, ele não precisou de acompanhante para evitar aglomeração mesmo, né, e aí, isso causou um grande sofrimento para a maioria dos pacientes que estavam acostumados com a sua família ali, né, a todo momento acompanhar ele, se estava na internação, esse acompanhante estava no, junto com esse paciente na internação, como também no hospital realizando as sessões de HD, então esse paciente, ele sofreu muito com esse afastamento que aconteceu da família, né, e quando temos pacientes, né, que são positivos por Covid-19, a gente tem que ter todo o cuidado, né, então esse paciente, ele não para de dializar, eles estão dializando, né, eles estão dializando, eles só são isolados dos demais pacientes, então eles ficam em uma sala isolada, mas qual que é, vamos dizer, eu acho que nós somos psicólogos, né, futuros psicólogos que aqui também tem acadêmicos, eu já dei uma olhadinha, tem que ter alunos meus, a gente tem que ter um olhar diferenciado, como a Jânia falou no início, eu achei, nossa, muito bonito a questão dos cartazes, né, das frases motivacionais, esse paciente, ele já sofre muito a questão de três vezes ir no hospital, às vezes ser internado, de se receber furos toda semana, né, diariamente, então é um sofrimento emocional constante para esse paciente, e além disso, né, dá positivo para o COVID-19, ser isolado da família, ser isolado dos seus colegas, a gente, eles costumam falar, nossos colegas do dia a dia, né, que são os outros pacientes que realizam hemodiálise também, são isolados, e são isolados também do resto da equipe, né, do resto da equipe, então, quando a gente percebe que esse paciente, mesmo com COVID, testando positivo, isolado, ele precisa de um acompanhamento, ou precisa, pelo menos, eu com eles, a gente pode ligar para esse paciente, né, esse paciente, eu costumo ver ele de longe, então eu dou um tchau, eu falo que eu estou sentindo falta desse paciente, um paciente que sabe, por exemplo, ler, né, eu faço um cartazinho, eu faço uma folha, eu mostro desse paciente que a gente está aqui, né, esperando ele, o retorno dele, então, é muito, isso é muito importante, né, para os pacientes, eles sentirem, né, esse apoio. Teve um paciente, nosso primeiro paciente, que deu positivo com o COVID, né, ele era um paciente muito afetuoso, ele gostava muito de conversar, então ele sentiu muita falta, e foi muito, assim, quando ele me viu, ele foi lá querendo logo já me dar um abraço, e todo mundo, não, não, mesmo assim, mesmo que você passou, você não pode ainda abraçar as pessoas, e ele, ah, eu queria tanto te dar um abraço, e eu falei assim, ah, vamos imaginar que a gente está se abraçando longe, né, longe um do outro, eu estou sentindo você, você está me sentindo, para esse paciente se sentir acolhido, né, ele se sentir amado, ele se sentir assim, olha, né, estamos aqui, né, torcendo para a sua recuperação, e isso foi um ponto muito importante para esse paciente. Temos também pacientes em isolamento, né, os pacientes em isolamento, às vezes, são pacientes, por exemplo, que a gente atende 21 municípios, né, nós não atendemos somente de Anaúba, então a gente atende 21 a 22 municípios da Serra Geral, e também, é, alguns que não são da Serra Geral, que vem para a Anaúba realizar, é, as sessões de hemodiálise também. Então, além dos pacientes de Anaúba, a gente atende mais ou menos esses 21 municípios, ao total, são mais de 200 pacientes na nossa clínica, então, são muitos pacientes, né, muitos pacientes, um foco bem intenso, e além dos pacientes que também são internados, então, temos um fluxo grande, e acontece que, às vezes, tem pacientes que demonstram um sintoma gripal, a gente isola esses pacientes, né, às vezes, tem 5, 6, 7 pacientes isolados, não é que ele está com o COVID-19, não, não é que ele deu positivo, mas ele está isolado pela questão da gripe, para ver como que vai evoluir. Esses pacientes, eu ainda, com todos os EPIs, eu ainda consigo manter um distanciamento, mas eu consigo atender eles, e é de suma importância esse atendimento, porque eles também estão fragilizados, eles não são, será que realmente eu vou dar positivo, ou não, é apenas uma gripe, né, e o que eu percebo, o quão grande, né, é esse trabalho que a gente executa, né, como que o apoio psicológico, como a psicologia dentro do hospital, é tão importante, e além, né, é, dessa questão do atendimento, é, para os pacientes, eu também presto um atendimento à equipe, né, principalmente a equipe de atendimento com os pacientes, eu ofereço um acolhimento, suporte emocional, é, orientação aos profissionais, né, algumas intervenções em grupo, para prevenir, como forma de uma prevenção, uma estratégia de prevenção, para o não surgimento da síndrome de Bourneau, né, que é o sinal de esgotamento do trabalho, né, então, para esses profissionais que estão ali na linha de frente, né, para eles também é muito sofrido, porque temos profissionais, né, que como eles falam, é, a minha vida não é só aqui no hospital, eu saio daqui, eu tenho uma família, é, eu tenho minha filha pequena, ou às vezes, o paciente mora com os pais idosos, né, ou a preocupação desse paciente, ele não ser infectado, não levar, né, não transmitir para os pais idosos, ou até mesmo, é, para o seu filho ou filha, então, eu trabalho também com toda a equipe, né, para realizar esse trabalho mesmo com eles. É, as rotinas, realmente, estão muito mudadas, mudanças, e mudanças, né, sempre causam, é, desconforto, né, os nossos pacientes também causam muito desconforto, essas mudanças, né, por isso, quando eu falo, é, que, às vezes, né, o fazer do psicólogo, ele mudou muito, né, tendo em vista da pandemia, né, então, a gente tem que olhar, esse olhar crítico, o que será que eu posso fazer agora, para esse paciente, né, eu conheço o histórico desse paciente, eu sei como que ele é, o que que eu posso fazer de diferente, né, eu não posso estar ali, dando a mão para ele, né, no seu leito, mas o que que eu posso, né, fazer? Será que eu posso fazer uma intervenção? Será que eu posso fazer uma ligação no dia que seja, que não esteja na sessão de HD, né, eu posso também, a gente cria muito mecanismos no hospital, como, por exemplo, eles gostam muito de cruzadinhas, então, a gente distribui algumas cruzadinhas, é, para eles, Jânia falou do cartaz, eu achei uma ideia maravilhosa, né, do cartaz, para os pacientes dela, então, além das cruzadinhas, vamos conversar, né, Jânia, para a gente trocar também algumas ideias, eu achei super interessante, e todo momento a gente cria as novas atividades, como, por exemplo, a época de São João, que foi o mês passado, o São João, para os nossos pacientes, é o momento mais significativo para eles, porque tem envolvimento, uma questão muito crucial, que é a alimentação, os nossos pacientes, eles têm alimentação muito restrita, e no São João, tem alguns certos de alimentos, que se eles comerem, pode até levar a óbito, então, é uma questão muito delicada, e todo ano a gente faz um São João para esses pacientes, a gente tem dois dias de festa mesmo para esses pacientes, com algumas comidas que sejam possíveis para eles comerem, então, para eles entenderem, né, ou eu posso participar, mas eu posso ter essa alimentação, e aí a pandemia veio, e esse ano, o nosso tão esperado São João não aconteceu, não aconteceu, e a gente ficou pensando, e os pacientes, dois meses antes, eles já estavam sofrendo, nossa, quer dizer então, que a gente, com todos esses protocolos, com todas essas normas, que agora o hospital está tendo, não vai ter São João, e a gente tinha que falar para esse paciente que não, e aí, quando chegou a data, eles ficaram bem surpresos, que a gente criou um bingo, a gente criou um bingo, e a gente fez dois dias com esses pacientes, a gente deu cartelas, canetinhas para eles riscarem, e eu e a assistente social, a gente realizou esse bingo com eles, e foi um momento que eles adoraram, né, eles acharam o máximo, né, eles falaram assim, nossa, como que foi boa a interação, mesmo de longe, um com o outro estava tão longe, mas com o bingo, a gente se aproximou, de forma tão especial, que esse momento foi fundamental para eles, eles perceberam, não teve a festa, mas teve um bingo, e só isso, foi muito bom, até os pacientes que estavam internados, conscientes, eles podem participar, e eles adoraram, sabe, participar desse bingo. Então, eu vejo que o fazer do psicólogo hoje, a gente tem que olhar, esse olhar um pouquinho assim, o que será que eu posso fazer para a minha prática, não é? Não dá para ter, talvez, aquele modelo que eu seguia, aquele atendimento que eu seguia, mas o que eu posso fazer hoje, que eu consigo fazer para aquele paciente, para ajudar ele, para dar um conforto melhor para a sua família, e quando eu falei de pacientes nossos, que estão ali na linha de frente, é um sofrimento muito grande para eles irem para o hospital, tendo em vista que, alguns momentos acontecem de, no hospital geral, que é do lado, uma do lado do outro, saírem famílias desesperadas, porque o seu familiar veio a óbito pela questão do COVID, né? E esses pacientes, ao entrarem, saber dessa informação, eles ficam muito fragilizados, né? Muito fragilizados. Às vezes, já aconteceu, eu já terminar o meu expediente, eu estar na minha casa, me ligar e pedir, você pode voltar, por favor, precisa atender algum paciente, né? Um familiar dele, né? Veio a óbito por questão do COVID, que eu tenho que retornar e atender esse paciente que ele estava precisando, né? Então, nós estamos vivendo em um momento muito crucial, né? Muito delicado, um momento muito delicado, né? E eu gostaria de deixar aqui as minhas falas, né? Que a gente pense em um novo fazer para psicologia. Foi muito gratificante estar aqui com vocês, né? Aprender também, ouvindo a Vera, ouvindo a Jânia, né? Ouvindo as duas e eu espero que vocês aproveitem essas falas, né? Nossa, né? E a gente pense em uma nova alternativa do fazer da psicologia. Eu agradeço, né? Estar aqui mais uma vez e muito obrigada pelo convite. Oi, Ellen, muito obrigada. Obrigada. Oi, Ellen, muito obrigada pelo convite. Também muito rir com as outras colegas. Mostrou muito, assim, a delicadeza no cuidado com os usuários do serviço que você trabalha, a reinvenção do modo de atender, do modo de trabalhar, né? Como as outras colegas também falaram. então eu vou ler algumas coisas aqui no chat. Quem quiser fazer questionamentos pode ir fazendo, viu, gente? Eu vou ler aqui e depois a gente retoma a fala com os palestrantes que quiserem fazer mais comentários, responder algum questionamento que eu já vi o que é que tem. São várias pessoas, né? A Justinei dizendo parabéns. Também aqui Natan Lopes parabenizando pelas apresentações. Agora está passando muito rápido, vou de final para o início dos comentários. Muita gente elogiando. Aqui, maravilhoso, excelente trabalho, Ellen, parabéns. Nossa, muito rico esse conhecimento. Outra pessoa comentou, Cássia comentou, Ellen, sou técnica de enfermagem e também acadêmica de psicologia. Estou te amando. Que ótimo. Durango, a Juliana comentou, durante as sessões de diálise, quais são? É uma pergunta para você, Ellen. Por favor, observe para responder isso aqui. Durante as sessões de diálise, quais são uma ou qual é uma das maiores queixas dos pacientes, além dessa questão do controle alimentar e hídrico, que acredito gerar grande sofrimento. Você entendeu a pergunta? Daqui a pouco eu passo a palavra para você responder, tá, Ellen? Ah, tá. Eu respondo depois, né? É, depois. Lorena, gostei muito da ideia dos cartazes. A Jéssica comentou, precisamos ter um olhar mais amplo, fazer um bom acolhimento para este paciente, certamente, da diálise, né? Porque foi na hora que você estava falando, Ellen. O processo de diálise, em si, a Miriam comentou, gera muitas frustrações ao sexo mesmo. O trabalho psicológico em si é muito importante. Parabéns, Ellen. que trabalho incrível e humanizado, parabéns, comentou o Antônio Inácio. A Dedeia falou, Ellen, que trabalho maravilhoso, parabéns. Jéssica também comentou, creio que a pandemia vai sofrimento para este paciente, mas, principalmente, os profissionais. Com esta pandemia, creio que a maioria das pessoas estão muito ansiosas. E isso foi mesmo falado, viu, Jéssica? A Jânia falou de dados no início da fala dela, né? Foram dados muito importantes. Um terço, provavelmente, um terço da população pode vir a precisar de uma atenção especializada, enfim, depois da Jânia pode comentar um pouco sobre isso também, né, Jânia? A Juliana comentou, admiro demais quem dá assistência a paciente na diálise. A minha admiração é você, Elie Moreno. Já tive contato com alguns que são pessoas votadoras e de uma força, né, a Deseia, vamos ver. A Juliana também comentou aqui que tem uma tia que trabalha no Serviço de Hemodiado em São Paulo, acaba às quatro horas dos pacientes na margem, ela corre no banheiro e chora. olha que ela atua nessa área há 20 anos, então, assim, ela também sofre junto com os pacientes, né? A área hospitalar já foi a minha de atuação, a Juliana comentou. A pessoa com a Bruna comentou, excelentíssima, velho, encantada com suas palavras, com sua militância e atuação, né? Bom, a Dedeia Barthens comentou aqui, eu vou tomar a liberdade de ler, viu, Vera e Dedeia. Talvez a maioria de vocês não saibam, mas a nossa mãe sofreu na pele o que era internação e hospital psiquiátrico. Na época, não havia tratamento e a única intervenção a ser feita era o choque elétrico e a internação e hospital psiquiátrico. Crescemos acompanhando esse sofrimento de nossa mãe, que era nosso também. Por isso, que a pele fez psicologia e desde o início quis ser uma militante na luta antimanicomial. O amor dela pela profissão e o carinho e o cuidado com os pacientes é muito grande. Então, nós vimos e Vera sem comentários, né? Com essa delicadeza, essa sensibilidade, esse texto que ela trouxe nos mostra tudo isso mesmo. Obrigada, Dedeia, por compartilhar aqui conosco esse fato tão importante da vida de vocês. A Cássia Vital pediu, manda um e-mail, Vera. Postem no chat, Vera, se você puder. A Marinalva falou parabéns, o Natan, lindo, Vera. Somos privilegiados por essa oportunidade. Parabéns, Vera. A Nájila comentou, Jânia, meu nome é Rayane e atualmente atuo como residente em saúde da família e comunidade em Recife Pirapora. Atuar na atenção básica faz porque nos reinventamos diariamente, amei a possibilidade de trabalho com os idosos onde atua, estamos ofertando plantão psicológica em casos emergenciais. Excelente texto, Vera, reflexões pertinentes. A Cotira comentou, parabéns, Vera, excelente. Excelente reflexão, articulando teoria com a prática, temos o privilégio de compartilhar com todos esse conhecimento da Vera e no nosso dia a dia no sessão de perdões. Veja, Jaqueline, França. Obrigada, Jaqueline. Texto excelente, muito rico de palavras, Antônio comentou, Natão comentou, Ellen Lorena, linda e plena, como sempre. Já na uva, privilegiado. Olha aí, Ellen. Imaculada, falou que texto lindo e maravilhoso. parabéns, Vera, imaculada também a nossa colega da saúde mental. Um abraço para você, imaculada. Sessão de perdões desenvolve um trabalho maravilhoso. Parabéns a toda a equipe, a Dedeia comentou. Realinhar as práticas é o nosso desafio diário. Vera, estou com muita saudade de você. A Dedeia comentou. Enfim, muitos comentários, gente, muito obrigada. Eu vou olhar aqui, vou passar a palavra para a Ellen responder e em seguida eu volto mais algumas questões, tá? Eu já li muita coisa aqui. Ellen, você consegue agora responder esse questionamento? Você lembra ainda da pergunta? a pergunta de Juliana Rodrigues, não é? Isso? Sim, foi a primeira que eu li lá. A pergunta de Juliana a pergunta de Juliana é assim, durante as sessões de diálise, quais são as maiores queixas dos pacientes? Além dessas questões do controle alimentar e hídrico, que acredito gerar grande sofrimento. Realmente, o controle da alimentação e o hídrico é o controle de água, né? Gera um grande sofrimento para os pacientes dos nossos, né? Que estão ali imodiados. Mas além disso, Juliana, o que eu percebo, além disso, tem a ansiedade por estar ali e realizar aquelas sessões, a ansiedade pelo inseto, né? Aquele paciente, a vida dele, né? Como eles falam, né? Tem um trecho de uma paciente, sempre que eu gosto muito de citar quando eu lembro esse fato, que ela fala desse jeito. Eu não sei qual que é a minha expectativa hoje, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. Então, além dessa questão da alimentação, né? E do controle hídrico, tem essa questão da ansiedade, né? De o que será? Como que vai ser a minha vida, né? O que eu vou fazer agora em diante? Além disso, também, a mudança, né? Desse paciente, né? Às vezes, são pacientes, por exemplo, que tem um trabalho, ele precisa deixar o trabalho por conta da hemodiálise, né? Por conta, às vezes, ter de internações, muitas internações. Além dessa ansiedade, o que eu percebo também é o isolamento social, sabe? O isolamento social é muito presente nos pacientes, principalmente no início do tratamento, né? Ele tem vergonha, às vezes, vergonha pelo uso do catéter, né? Que esse paciente, ele tem. Então, às vezes, ele tem vergonha do catéter, ele tem vergonha da sua fístula, que é outro acesso para o paciente, ele precisa para realizar o tratamento hemodialítico e causa, né? Esse isolamento social, ele evita, às vezes, ir num supermercado, que é uma coisa muito simples que antes ele fazia normalmente. Então, ele vai evitar. E eles falam que evita por conta das perguntas. Eles não querem responder, né? As pessoas sempre perguntam o que é isso, né? O que está acontecendo? Então, eu percebo esses dois fatores, como os dois fatores além da alimentação e do controle hídrico. Alcina? Oi, Ellen. Obrigada por sua resposta, tá? Eu vou colocar uma pergunta aqui, que é do Félix, que eu vou pegar aqui todos, só um momento, e aí vai ficar para vocês três responderem, vou pedir que, se vocês, né, se sentirem à vontade para responder, cada uma numa sequência, na mesma sequência das apresentações, para ficar mais organizado, né? Então, Félix Santos, há expertise certa em momentos de pandemia no acolhimento ao sujeito, ajudando-a a elaborar esse sofrimento e dor, né? que ele é bacharel em psicologia e teologia. Ele está perguntando, né, como elaborar a dor do paciente em tempo de pandemia? Vera, Helen e Jânia, quem gostaria de responder? Fiquem à vontade. Eu posso falar? Porque eu pensei um pouquinho. Mas antes de responder o Félix, eu só queria contar um pouco sobre isso dos cartazes com os idosos, né, que é algo bonito, é muito bonito tudo o que aconteceu e tem acontecido com isso. Como que começou? Eu acho importante de dizer que tudo começou porque eu fiquei extremamente incomodada porque no bairro onde eu trabalho as ruas estavam muito cheias de pessoas. Muita gente na rua, né, quando a gente tinha, quando deveria estar acontecendo a quarentena cada um, né, dentro de, mais tentando, né, possível ficar mais dentro de casa. Então eu fiquei muito incomodada com isso. Que inicialmente eu pensei assim, a gente precisa fazer alguma coisa enquanto serviço de saúde, pensando aí uma atuação junto à comunidade, enfim. E aí eu pensei primeiro de chamar os próprios profissionais, né, como os atendimentos tinham diminuído, os eletivos, né, para que eles produzissem cartazes. Mas aí aconteceu que começou a chegar muita, muita democência manda com um idoso, né, muito idoso em casa, né, e daí eu pensei assim, e agora, o que que vai ser possível, o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer agora? E aí eu pensei, gente, eu vou oferecer para que os idosos façam os cartazes. Então, junto com as residentes, a gente foi construindo as frases. As frases de orientação eram mesmo assim, né, fiquem em casa, se cuide, fiquem em casa, use máscara, se proteja, use máscara, frases assim. E outras frases, quando eu digo se motivacionais, eram frases motivacionais para a população. Então, eram frases assim, experimente abraços virtuais, era uma das frases, né, tudo passa, algumas frases assim. E aí, cartazes, folhas A4 com letras vazadas, né, e aí que eles colorem do jeito que eles querem, enfeitam do jeito que eles querem. A única coisa que eu disse para eles era assim, para usarem a criatividade e que fosse bem chamativa, eu falei assim para eles, para que a população pudesse voltar para eles. E aí, então, eles fizeram, e foi encantadora as produções deles. Então, eles fizeram com recortes de revistas, alguns, outros com o lápis de cor que eu levava, os trabalhos em volta com papel crepom de uma delicadeza. E é tão bonito, porque quando eu chego para pegar esses cartazes, elas me mostram um a um o que foi produzido. E eles dizem isso, eu quero te mostrar. Então, tudo aí tem essa delicadeza mesmo do contato com eles, eles sabem que eu vou chegar lá, eu e as minhas residentes, ou eu e as acadêmicas, que nós vamos chegar, que nós vamos pegar. Então, eles esperam, eles produzem, eles sabem que é para a comunidade. Então, no início, quando elas começaram a fazer, tinha uma preocupação muito grande. quando é que você vai colocar na rua? Tem que colocar na rua antes que a pandemia acabe. E aí, eu juntei, a gente juntou mais de 100, e aí nós fomos para a rua, colocamos, três em cada poste. Não foram arrancados, eu passei lá depois. Isso gerou uma entrevista aqui no município, a televisão ficou sabendo, gravou com a gente, gravou com os idosos. Foi extremamente importante isso para eles, principalmente porque alguns deles tinham isso, de que ser idoso é o fim da vida. Então, isso veio ressignificar muito, mesmo, mesmo. a questão até do momento da vida que eles estão vivendo, não só da pandemia. Mas, enfim. Então, é algo que foi produzido para a comunidade, mas uma coisa interessante em cima disso que a Ellen está falando, é que alguns deles, lendo essas frases, isso tinha efeito sobre eles. Essas frases, sabe? Foi uma coisa assim. Então, eles dizem disso. Como que eles se sentem bem ao fazer algo para a comunidade, eles falam de estar ajudando, mas de ler a frase dizendo assim, cuide dos idosos. Eles se sentem bem com aquelas frases motivacionais. Eu estou chamando de motivacional, algumas frases assim. Eles também gostavam, gostam de produzir esses cartazes e lerem essas frases. Mas eles gostam muito de poder expor e alcançar a comunidade. Mas foi assim, foi uma inquietação minha, de tanto movimento na rua. Foi isso que me incomodou e que fez, por isso eu falo da invenção, da criação. E eu tenho dito que eu nunca imaginei que um lápis de cor pudesse produzir tanto, trazer tanta alegria, tanto colorido para a vida das pessoas. Mas eu vejo que não é apenas o lápis de cor, o modo de se aproximar, o modo de oferecer, o vínculo criado, enfim, tem tudo isso. Mas essa pergunta é uma pergunta do Félix, uma pergunta abrangente, digamos assim. Mas o que eu consegui pensar, Félix, para isso? Como lidar com a dor de um paciente em épocas de pandemia? Acho que a primeira coisa é possibilitar que ele fale sobre essa dor. Permitir que ele fale sobre o que se passa com ele. Permitir que ele fale o que essa experiência de pandemia traz para ele. O que essa experiência de pandemia significa para ele. O que ela atualiza da história de vida dele. Então, permitir que ele fale. Então, permitir a fala, ser realmente escutado isso, que ele fala sobre isso. Me parece que é um ponto importante. junto com esse paciente também, né? Construir com ele em situações, diante desse significado que ele dá para essa situação de pandemia, se algo disso já se apresentou antes na vida dele, como que ele lidou com isso antes? Então, em cima disso, será que, então, ele pode utilizar das mesmas estratégias para ele lidar com isso hoje? É um modo, né? Talvez de se pensar junto com ele. Deixa eu me ver. Eu acho que é algo nesse sentido, sabe, Félix? Permitir que ele fale sobre isso. Ótimo, Jânia. Obrigada. Acho que, de uma psicóloga, essa é a melhor resposta mesmo, né? Porque, afinal, o que vai ajudá-lo talvez da melhor forma é essa escuta mesmo, né? Permitir que ele fale sobre esse sofrimento, né? Então, muito obrigada, Jânia. Alguma das palestrantes quer também falar, comentar, responder à questão colocada pelo Félix? se não, nós vamos passar adiante. Vera? Alcina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão também, né? Eu acho que as dores, elas podem também ser compartilhadas, né? Aqui a gente está vivendo uma experiência bem legal, assim, através de grupos virtuais. e aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e se unir o bicho some. Então, a gente tem vivido algumas experiências, né? Compartilhando essas dores mesmo, com os outros, com os outros, falando dessas dores, falando sobre essas inquietações todas que estão acontecendo neste momento, né? E criando alternativas através de músicas, poesias, criação literária, no geral, né? Porque a gente é muito sensível, né? As pessoas, acredito que as pessoas viveram tanto tempo no automático e, de repente, tem muita gente se deparando, né? Com essa própria sensibilidade mesmo, humana, que, às vezes, a gente vai sempre deixando, para depois. A gente nunca tem tempo de pensar, de viver. E agora a gente está tendo esse tempo e está tendo também essas oportunidades novas da tecnologia aí, né? De compartilhar isso virtualmente. Então, é muito bacana a gente dividir as dores, a gente sentir pertencendo a grupos, né? Que nos acolhem, que nos trazem aconchego, ternura e carinho, né? Então, é isso. Acho que a gente pode criar também alternativas para a gente viver com menos dor, né? Porque a dor, ela faz parte, ela está aí e, a todo momento, a gente está se deparando com o real mesmo da morte, da finitude do ser humano, da imprevisibilidade. Isso gera muita angústia, gera muita inquietação. Então, a gente tem que criar novas saídas mesmo, né? Incluir as pessoas em grupos, né? Que cada dia é uma história diferente, é uma música diferente, é uma poesia, é uma receita de bolo, é uma receita de de alguma, é como cuidar de alguma planta e aí a gente vai criando e fazendo construções coletivas. Mais ou menos por aí. Obrigada, Vera. É isso mesmo. Vocês três colocaram, assim, ficou muito claro para todos nós, a importância da psicologia, do papel do psicólogo nesse momento, tão crucial na vida de todos, né? Na vida da população como um todo. Mas em determinados grupos, né? Onde a gente já está acostumado a atuar, como na saúde mental, na atenção hospitalar, como a experiência da Ellen nos mostrou, lá na atenção primária, como a Jana trouxe. Então, assim, para esses grupos, como que a psicologia reafirma a sua importância, a sua necessidade, e era isso que a gente queria discutir nesse encontro, né? E esse papel nosso lá na ponta, esse papel da psicologia lá na ponta, e como que a psicologia, o psicólogo, ele precisou se reinventar, reinventar esse modo de fazer, esse modo de atender, e sem perder a importância desse papel, né? Muito pelo contrário, demonstrando agora, de uma maneira mais forte, a importância desse trabalho, né? E eu gostei demais, achei assim que vocês conseguiam transmitir essa mensagem, que era o que a gente discutiu na comissão de orientação em psicologia da saúde, e a ideia que a gente teve foi trazer essa discussão, essa discussão, essas experiências para os colegas psicólogos. Espero que todos tenham gostado, tenham enriquecido um pouco mais com essas falas. Se a Ellen quiser também comentar, eu vou passar a palavra para ela sobre esse comentário do Félix, mas eu queria ler aqui antes uma fala da Aline Lacerda, que ela disse, Ellen, Jânia, Vera e Alcina, parabéns pelo evento, as falas foram muito significativas, foi uma tarde produtiva, sem sombra de dúvidas, obrigada. Eu que agradeço pelo retorno, viu, Aline? Estou agradecendo aqui em nome das demais colegas citadas. Enfim, tem outros comentários, mas eu vou deixar a palavra aqui com a Ellen em um instante para ela fazer as considerações dela sobre essa colocação do Félix ainda. Então, essa colocação do Félix, né, eu concordo com Jânia, eu acho que é necessário a gente deixar esse paciente falar, né, o que que será, né, o que que ele está fazendo, quais são as elaborações com a pandemia, né, o que que ele pensa sobre esse assunto. Eu acho que a melhor maneira, eu acho que nós, como psicólogos, é permitir que esse paciente, ele fale, né, ele fale o que que ele está vivenciando, ele fale sobre o que ele está pensando, né, sobre esse momento dele, né, sobre esse, essa, essa, essa pandemia que afeta a nossa questão social, né, muito. E no hospital, quando surge uma questão dessa, Félix, a melhor alternativa, eu deixo o paciente, ele falar, ele falar sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, né, e a gente faz, né, algumas intervenções, então eu acho que essa é a melhor maneira, como Jânia tinha já falado, Alcina. Ótimo, obrigada, Helen. A Dedeia disse aqui, parabéns a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente nessa pandemia terrível que estamos vivendo. Então, eu faço minhas, as palavras dela também, parabéns a todos vocês, né. A Vera comentou, Alcina, receba meu abraço, bem apertado, saudades. Natália e equipe, né, que são do CRP, me atrapalhei um pouco aqui nos equipamentos, mas deu certo, obrigada, saudades. Ô, Vera, nós que te agradecemos imensamente, receba também meu abraço, tá, saudades de você. Eu já falei dos outros comentários, eu quero, em nome do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região e da Subsede Norte, aqui de Montes Claros, agradecer imensamente todos vocês que estão participando, muito obrigada, viu, gente? Obrigada às nossas palestrantes. Me desculpem, né, quem escreveu algum comentário aí no chat que eu não dei conta de ler, é porque às vezes a gente perde um pouco, assim, né, não dá pra ver tudo. Mas eu gostei demais da realização desse evento também, eu fico feliz, no meu ponto de vista, foi ótimo, deu tudo certo, e eu espero que todos vocês que estão assistindo tenham gostado também. Agradeço imensamente, um grande abraço pra todos, e nós vamos encerrar. Quero agradecer muito também a Comissão de Aumentação e Saúde, né, que participa, que teve essa ideia de fazer esse evento. Obrigada, um grande abraço pra todos vocês, tá? Tchau, vou encerrar. a Comissão de Aumentação e Saúde,